Eu sou bonito, eu sou bonito, que tal eu gravar esse vídeo? Eu sou bonito, eu sou bonito Opa, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês desse outro lado? Eu gostaria de saber se vocês estão bem, deixa aqui nos comentários se vocês estão bem ou não Hoje eu resolvi fazer um vídeo, eu acho que vai ajudar muito de vocês estrangeiros Meia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui eu vou subir o Batista Miranda Eu resolvi fazer um vídeo falando sobre coisas ruins de morar aqui em Angola E é claro, eu vou falar sobre coisas ruins de morar em Angola Tem diferença entre morar e fazer turismo Fazer turismo é só chegar e depois ir no país Mas eu estou a falar em morar, se você quiser morar aqui em Angola Deixa eu saber essas coisas que eu vou falar aqui E as coisas que eu vou falar aqui, se calhar você que está desse outro lado Não vai se incomodar com as coisas que eu vou falar aqui Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal que vai ajudar muito o canal Estamos, não sei, nem vou falar, mas estamos rumo a 100 mil inscritos Que o canal nunca está a crescer Mas enfim, eu vou continuar sempre a gravar vídeo Essa rua aqui é lixeira Por isso eu coloquei aqui na minha lista, se você é estrangeiro e não sabe Você vai ver aqui em Angola, vai encontrar muito lixo na rua Com exceção de algumas ruas, por isso são alguns bairros que são limpos Mas eu acho que a maioria dos bairros que tem aqui são sujos Então essa é a primeira coisa que você deve saber antes de vir aqui em Angola Você vai encontrar muito lixo nas ruas A segunda coisa que quem me segue no Instagram já sabe que eu já fui lá para reclamar sobre isso É a falta de energia Aqui em Angola falta muita, mas muita energia E é uma das coisas que eu também nunca entendi Porque Angola dá luz é um país vizinho O que é o país mesmo? Namíbia Dá luz na Namíbia e dizem que lá dificilmente falta energia Ou seja Mas o país que ela fornece não falta E o outro também que eu não concordo é que é pré-pago Já conta energia, é pré-pago mais pra quê? Não sei Eu também vou reclamar do pré-pago porque Se calhar você que mora aí no Brasil ou qualquer outro país Já nasceu com energia pré-pago Mas eu não nasci com energia pré-pago Eu não estou habituado com o tipo Na casa do vizinho tem energia, na minha casa não tem Porque na minha casa acabou é pré-pago Mas não estou habituado com isso? A terceira coisa que eu coloquei aqui na lista também tem a ver com higiene São as poeiras Eu não sei definir o que é poeira Mas vou ver lá no Google se eu encontrar Vocês estão vendo a definição agora E isso aqui em Angola tem muita, mas muita Isso faz mal para o nosso corpo Olha, você pode até falar Ah, essas são coisas básicas Ah, isso... Você nem deveria fazer esse vídeo porque Isso até parece, sei lá, sem valor Mas eu estou a falar Eu estou a fazer esse vídeo só para te alertar Do tipo você chegar aqui e ver isso tudo Vai falar Como assim não me fala? Então para fazer esse vídeo para vocês já saberem Antes de vir aqui em Angola Você tem uma mínima noção de o que você vai encontrar aqui em Angola A quarta coisa que eu também fico muito puto Fico muito mal É que aqui em Angola não tem mercado 24 horas Como é que é? Não tem mercado 24 horas Se você é daqueles que pensa que vai chegar aqui em Angola E vai achar que 0 horas pode ir comprar alguma coisa 22 horas pode ir comprar alguma coisa Não vai comprar porque os mercados estão todos fechados Há quem já está habituado a tipo A madrugada e querer comprar algo nos mercados e tudo mais E aqui em Angola não tem isso Então hoje é alerto para você Aqui não tem mercado 24 horas Uma das coisas também que você tem que colocar mesmo Olha, pega um caderno, escreve isso aqui que eu vou falar As coisas são muito caras Quando você chegar aqui Ah, você até pode falar Ah, vou lá com o dinheiro do Brasil Vou lá com o dinheiro do euro Vou lá com o dólar Meu irmão, as coisas aqui são caras Porque quando você entrar aqui em Angola Você não vai comprar com euro, dólar ou real Você vai comprar com Kwanza Que é a moeda daqui de Angola E Kwanza não tem muito peso Kwanza na balança pesa 0, Ju Só para você ter uma mínima noção Um pão Pão Aqui é 15 Kwanza Até tem pão de 10 Não, de 10 nunca vi mais pão de 10 Tem pão aqui Tipo 15, 20 É o pão aqui em Angola Só para você ter uma mínima noção Há quem não consegue matar bichar por esse preço Se bem que é pouco Mas há quem não tem Outra coisa também que eu vou dar um exemplo É tela Uma tela aqui está 50 mil Que isso já passa do salário mínimo de alguém Está 100 mil Que já passa do salário mínimo de alguém Porque o salário mínimo aqui é 35 mil Kwanza 50 mil, uma 32 Colegadas E Kena, mostra o meu simulidor Se você quer saber como é o custo de vida aqui em Angola Toca aqui no card que está passando o vídeo Que eu fiz sobre o custo de vida aqui em Angola A terceira coisa que você também deveria saber É sobre o engrafamento Eu já sei que você se calhar Está no país do primeiro mundo E já tem muito engrafamento Eu como já não... Epa Sinceramente Aqui na minha cidade não tem muito engrafamento Mas na capital Meu Deus Na capital só para você ter uma mínima noção Se você trabalha O teu trabalho é Você entra no trabalho às 7 ou 8 horas Você tem que sair de casa 4 horas Ou quando estava em Luanda Que lhe era azar 4 horas você estava em boa de pessoa na rua Epa Nós aqui em Angola Como nós 4 horas 5 horas Nós não vimos muita pessoa na rua Vamos achar normal Mas lá em Luanda Quando Se você é bem grande Você vai em Luanda e vai falar Aqui tem muito bruxo Boa de pessoa Se ainda vai essa hora Vai cedo Então é por isso que eu falo Em Luanda tem muito engrafamento Com exceção de alguma cidade Êptima coisa e última Chuvas As chuvas aqui estão matando pessoas Aqui quando chove A cidade tem a tendência de enxergo Muito Mas muito mesmo Para você que não tem uma mínima noção Está aqui algumas fotos De como é que fica as cidades Como é que fica O nosso bairro quando chove Fica desse jeito Agora eu me pergunto Será que os esgotos Estão esgotados Ou os esgotos estão fechados Aqui não tem esgoto Não Tem esgoto Mas não sei se também Estão muito Fala aqui Nós temos rios Temos mar Temos tudo A tendência de água Quando fica na espada Na cidade É para ir no mar Tem esgoto Que desvape o mar Ou para os rios Mas as águas Ficam paradas Agora eu me pergunto Os esgotos estão a ir para que Recomendo essa uma música Do Prodígio Castelo de Lata Agora você fala Eu recomendo você ouvir aquela música Para você ver um pouco A dificuldade que nós estamos a passar Porque o Prodígio lá falou Coisa séria mesmo Coisa de... Essa música que ele está a falar Link aqui na descrição Vamos lá Olha lá Ouve essa música aqui Ele não está a me pagar Para me colocar essa música Não está a me pagar nada Aqui essa música que eu estou a falar Você vai ver a realidade Do que o povo está a passar Você vai ver mesmo a realidade Do que o povo está a passar Ou tem poço aqui Está a rir Não sei o que Mas por dentro Ou se calhar tem... Tem dias também Que você fica sem comer Ou ainda nunca fiquei Um dia sem comer Graças a Deus Nunca fiquei Mas eu sempre penso Nas pessoas que não tem comida E essas coisas assim E isso eu incluí Nas coisas muito caras Porque as coisas aqui São muito caras É um absurdo mesmo Então esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Estou de volta Estou feliz Por voltar Vocês não sabem Mas eu estou muito feliz Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like no vídeo Se inscreva aqui no canal Quero mandar um abraço para o Brasil Quero mandar um abraço para Portugal Até amanhã E falou E WATRIRES E gdzie você tem que fazerás? E aí E aí Tchau, tchau.